Bom, essa aula ficou faltando a gravação da aula para vocês, tá? Então, eu já vou deixar lá no Moodle também acompanhada tanto do arquivo quanto o vídeo, tá bom? Ficamos devendo aula, acho que é essa aqui, metodologias de ensino, onde a gente dá mais ênfase, então, às atividades especiais, ok? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Bom, vamos lá. Metodologias de ensino, então, né? Para começar, a gente tem que dar uma diferenciada para vocês, né? Fazer com que vocês percebam qual é a diferença entre metodologia e método também, tá, pessoal? Então, nós temos essa palavra vinda do grego, tá? Que a gente divide, então, para poder traduzi-la, que é nada mais que métodos, então, que quer dizer para além, um objetivo, uma finalidade, e logia, que quer dizer estudo, tá? Então, metodologia é o campo, então, é um campo, é uma área de estudo, tá? Que se estuda os melhores métodos. Então, só por aqui já dá para entender que os métodos fazem parte de esse estudo aqui, tá? Então, a gente vê que métodos, então, é uma parte dentro desse campo de estudos, que é maior, e onde haverão vários métodos, então, que podem ser praticados em determinadas áreas para a produção de conhecimento, tá? Então, a metodologia de ensino é a aplicação de quê? De diferentes métodos, né? No processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor, visando o sucesso no ensino-aprendizagem, deve refletir sobre a sua metodologia. quais serão, então, os métodos que ele, então, vai fazer uso, vai utilizar, então, para cumprir o seu objetivo, tá? Então, o que ele quiser alcançar. E isso, sim, trará o sucesso da aprendizagem e do seu ensino. É um conjunto também, né? Que a gente diz, de procedimentos, a metodologia é um conjunto de procedimentos ou de métodos aqui, que possibilita a articulação coerente dos diversos elementos didáticos. Quais são eles? Conteúdos, objetivos, né? Os métodos, técnicas, recursos didáticos e processos, inclusive, avaliativos após esse aprendizado, tá? Então, uma reflexão aí desse método para ser utilizado, para que se alcance aí, né? Que tenha essa articulação com todos esses outros elementos. O método, então, olha, método vem de métodos, é latim, através de, por meio de, iodos, né? Métodos, aqui, iodo, que quer dizer caminho para a realização de algo, tá? Então, o que farei para alcançar um objetivo? Então, também, ó, desculpa, uma origem grega, né? Origem, métodos, para além, objetivo, é o que vai me levar à minha finalidade. Elogia, estudo, então, né? São determinados aí pela relação objetivo-conteúdo, que referem-se ao meio para alcançar os objetivos. Ou seja, ao como alcançar o objetivo, né? Desse processo de ensino. Engloba as ações a serem realizadas pelo professor e aluno também, né? Para atingir esses objetivos, então, no caso de um conteúdo de aula, tá? Então, método tradicional, né? A gente tem vários métodos aí que a gente pode utilizar no processo de ensino-aprendizagem. E a gente tem várias escolas aí, né? Que acabam oferecendo o método tradicional, que é o conteudista, que você vai lá, o professor fala, 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 fala. Você só anota, né? Quase não tem a participação do aluno. Construtivista, que é a teoria de Biagê, não é bem um método, é só uma teoria, tá, gente? Então, ele tem uma teoria sobre essa construção do conhecimento através do próprio aluno, né? Ele mesmo, através... É claro, não pode faltar ajuda do professor, mas quem mais constrói o seu próprio aprendizado é o aluno, tá? Então, é lógico que não tem inteiramente construtivista, né? Mas que ela é bastante utilizada por muitas escolas. Tem o sócio-interativista, Montessoriano, né? São todas teorias bem mais antigas, mas que trazem e que são bastante novas pra nós que estamos acostumados a esse conteudismo aqui, né? Apesar de ser bastante antigo e de não ser o ideal, é o que mais se apresenta, então, tá? Conceito de método de ensino, então. Nada mais é que a didática, a chamada didática, tá, gente? Então, a gente não costuma mais falar didática, né? Apesar de que a gente sempre reclama, vem um aluno perto de você e acaba falando Ah, professora, aquele professor não tem didática pra ensinar e blá blá blá, uma coisa assim, né? É que, às vezes, ele pode estar utilizando um método de ensino, né? Que não seja o ideal, né? Ou, muitas vezes, esse professor não teve, é o estudo de bacharel e bacharel não tem áreas da licenciatura, como, né? Hoje, a gente aplica, então, dentro dos cursos de licenciatura, se ensina muito esses métodos de ensino, portanto, né? Embasa, então, esse profissional a como ensinar, portanto, né? Bom, Libânio, então, de 2003, né? É uma citação de um livro dele, ele diz que os métodos de ensino são as ações do professor, pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos pra atingir os objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico, né? Então, nada mais é que esse método de ensino o caminho pra atingir o objetivo que esse professor tem ao aplicar um conteúdo específico dentro de sala de aula. Bom, então, esses métodos de ensino podem ser bastante diferenciados, né? Como aqui tem alguns exemplos só pra dizer, né, como se usa método e por que se usa método. Aqui tem um cientista, ele sempre tem um objetivo, que é a obtenção de novos conhecimentos. Então, se ele não conhece uma coisa, ele tem que se utilizar de um método, né? Esse método será a de investigação científica. No caso do estudante, olha, ele também tem o objetivo de quê? De aquisição de conhecimentos, né? Porque ele tá construindo, né, todo esse conhecimento. E para isso, ele vai utilizar métodos de assimilação de conhecimento. Que isso é trazido através de leituras, de experimentos, né? Dentro de sala de aula, juntamente com o professor e por aí adianta. Então, cada ramo do conhecimento busca desenvolver métodos próprios, então, pra que se chegue a esse objetivo que é atingir o aprendizado. Então, olha lá. O conteúdo, um conteúdo a ser dado é sempre o quê? O que vou dar de conteúdo, né? Então, é uma coisa mais, que engloba, né? Uma coisa maior que eu tenho que aplicar. Um conteúdo específico, né? Que eu tenho que fazer pra aquela turma. Tá? Tenho esse conteúdo separado. Mas o que eu quero, né? Pra que que eu vou dar esse conteúdo para os meus alunos? Então, eu tenho que ter um objetivo pra poder aplicar esse conteúdo. Para que vai servir esse conteúdo? O que eu quero alcançar, então, com este conteúdo? É nisso, então, que a gente monta o objetivo baseado no conteúdo. Para que vai servir esse conteúdo, né? Então, aí, lá, vou colocar lá. Espera-se, né? Que é sempre verbo esses objetivos. Espera-se alcançar o entendimento dos alunos em relação o que é a diferença entre um ser vivo procarionte e um eucarionte. E aí, esmiuçar todos os objetivos. Vamos supor que ele quer ensinar, né? Seres vivos e vai começar com a célula. Então, ele vai formular um monte de objetivos. Tá, ele tem um conteúdo, ele tem um objetivo, né? Para que que ele quer dar esse conteúdo? Pro aluno saber, conhecer que existem seres vivos, né? Células, então, procariontes e eucariontes. Pra que? Pra diferenciar. Porque nós temos vários grupos de animais. Então, ele vai colocando, né? Esses conteúdos aqui. Observar que existem diferenças, né? O aluno será capaz de observar tal. O aluno será capaz de aprender tal desse conteúdo. Mas, eu tenho conteúdo, eu tenho objetivo, mas será que eu consigo esse objetivo somente falando? Aí é que entra o método. Como é que eu alcanço esses objetivos, né? Pra realmente trazer o aprendizado para os alunos. Então, eu preciso de um método de como aplicar o conteúdo para que eu alcance todos os objetivos listados, então, para aquela aula. Então, existe uma ligação entre tudo isso. Então, métodos de ensino. Então, o professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos. Que é nada mais, nada menos, chamado de método de ensino. Então, ele vai ter que ter um método para aplicar aquele conteúdo para, então, ter algum resultado, né? Então, método de ensino expressa o quê? A relação do conteúdo e do método no sentido que tem como base um conteúdo determinado. E os métodos vão depender. Aqui em cima, existe uma relação do conteúdo e do método. Eu preciso saber desse conteúdo, né? Pra que eu também, depois, saiba utilizar um método apropriado. E os métodos, eles dependem do objetivo. Por quê? Porque eu vou ter que ir atrás de um método de ensino que realmente me faça alcançar os objetivos propósitos, tá? Então, depende dos objetivos que se formulam, tendo em vista o conhecimento e a transformação da realidade. Não há método único de ensino, mas uma variedade de métodos, então, cuja escolha depende dos conteúdos das disciplinas. Então, às vezes, um único método, ele não vai servir pra eu aplicar, então, todos os conteúdos que eu tenho a ser dado para os meus alunos. Eu tenho que lançar mão de diversos métodos diferenciados, pra que eu alcance os diferentes conteúdos também que a gente tem, tá? Então, depende dos conteúdos das disciplinas, das situações didáticas específicas e das características socioculturais e desenvolvimento mental dos alunos. Eu posso ter grupos de alunos diferenciados e que aprendem de forma diferenciada. Eu posso chegar com uma metodologia de exposição oral, né? Que eu alcanço um grupo facilmente, mas outro não. Outro, além dessa exposição oral, ele precisa da visual ou, então, da experimentação, pra que ele possa realmente, né, sugar e adquirir e absorver, então, todo esse conteúdo que é dado. Então, tem-se que pensar, né, bastante a respeito disso quando a gente aplica, então, um conteúdo, tá? O melhor método, portanto, é variar os métodos, então. Então, é isso, gente. Uma hora você utiliza de lançar mão de um método, outra hora, pra essa outra aula, esse método não vai dar conta de, da gente alcançar os objetivos. Vou ter que usar outra, só a exposição oral, mas juntamente, logo, eu já também vou fazer uma exposição prática, né? Vamos lá pro laboratório, vamos colocar a mão na massa e vamos ver, né, complementar, então, todo esse método para o aprendizado do dia. Dentre os métodos de ensino, então, olha lá, método de exposição pelo professor. Então, uma atividade de explicar a matéria, né, que ocorre na maioria das aulas, é isso, né, que nós temos. E a atividade dos alunos, normalmente, é receptiva, gente, embora não necessariamente passiva, tá? De só receber e se calar. Antes, até tínhamos isso, né, mas hoje nós temos essa abertura e o aluno tem que se expressar. Então, nessas ações desse professor, a atividade do aluno é de recepção, porém, apesar de receptiva, ela não pode ser passiva. As exposições realizadas precisam envolver e induzir o aluno a concentrar-se e refletir sobre as informações do conteúdo. Estabelecendo, então, relações com a sua prática social e combinando com a conversação e o trabalho em grupo. Então, a gente pode associar aí muitas coisas junto com a exposição oral, né, com essa exposição pelo professor aí de explicar a matéria. Pra que isso possa alcançar um número maior, então, de entendimento dos alunos, tá? Bom, dentro desse método de exposição estão contidas todas as formas de exposição verbal, a demonstração, a ilustração, a exemplificação. Então, olha lá, conjugadas, tudo isso junto aqui, olha, né, e possibilita o quê? Enriquecer, então, uma aula que, a princípio, seria somente expositiva, tá? Bom, então, vamos lá. Então, ela pode ser verbal, olha, né, dentro desse método de exposição nós temos a verbal, tá? Que agora nós vamos colocar aqui, verbal, a demonstração e tudo mais. Então, dentro da verbal, quando o conteúdo não tem como promover relação direta do aluno com o material de estudo. Então, função principal é de explicar de modo sistematizado, então, quando o assunto é desconhecido ou quando as ideias dos alunos, que os alunos trazem, né, são insuficientes ou imprecisas a respeito daquilo. Às vezes, você comenta sobre aquele tema e os alunos, ah, não sei de nada, professor. Ah, o que vocês conhecem? Ninguém responde nada. Então, é lógico, tem que haver, então, essa exposição verbal, né, oral no momento, tá? Então, o professor deve estimular e instigar a curiosidade, mesmo, então, sendo somente, a princípio, essa, essa, essa estimulação, essa, essa fala, né, essa, essa forma de passar o conteúdo verbalmente. A demonstração, então, ó, forma de apresentar os fenômenos, então, e processos que ocorrem na realidade. Experimentos simples, uma projeção de slide, como explicar o processo, aí, de germinação de uma planta, o seu desenvolvimento a partir de uma semente, motivação, participação, discussão, diálogo. Então, pode haver tanto aprendizado individual como coletivo. Então, a demonstrar, né, se eu verbalizo e demonstro, portanto, gente, isso é muito mais, né, já tenho duas possibilidades aí, dentro dessa primeira exposição, que já vai enriquecer melhor essa aula dada, tá? Então, tem aqui, ó, o que eu ouço, eu esqueço, o que eu vejo, lembro, o que eu faço, aprendo. Então, gente, é todo esse conjunto que deve ser utilizado, realmente, para otimizar o aprendizado. A ilustração, então, olha lá, apresentação gráfica de fatos ou fenômenos da realidade, também, por meio de quê? Gráfico, mapa, esquema, gravura, né, se torna visual, se torna mais, parece que, né, pautável uma coisa do que tá só falando. Ah, estado, estado de Minas Gerais fica centro-oeste, né, Santa Catarina sul. Para quem não tem esses direcionamentos, não sabe ainda, como que ele visualiza isso na cabeça dele, né? Então, bastante complicado. Não adianta você falar, ah, tá com nervo, tá com nervo lá da perna, inflamado, mas na parte distal, né? Mas na parte proximal do joelho, o que eu vou saber? Que é a proximal ou a distal, se eu nem tive, então, uma anatomia, né? Então, é complicado. Agora, se há uma ilustração, pelo menos, né, aí você vai falar, proximal, gente, porque é mais próximo aqui, né? Né, distal, porque está mais longe da inserção e blá, 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 blá. Então, tudo isso, né? Exemplificação. Importante meio auxiliar da exposição verbal, né? Então, enquanto eu estou verbalizando, eu também posso exemplificar. Então, ajuda, auxilia a exposição verbal, principalmente para séries iniciais de ensino. Mas isso, gente, vai ao longo, ao longo do caminho de estudos, a exemplificação é sempre, é fácil e é proveitosa ao se fazer o uso. É que nem isso, às vezes eu não entendo uma coisa. Ah, não, é como se você colocasse isso aqui dentro disso aqui e fizesse isso. O aluno começa a, então, a imaginar, a pensar, a elaborar, portanto, aquela informação que está chegando, tá? Ao fazer uma leitura em voz alta, ao escrever uma palavra para que os alunos observem, Então, ao mesmo tempo que ele está verbalmente falando uma palavra, isso no caso aqui de séries iniciais, ele escreve, está ilustrando e fazendo, exemplificando, já mostrando, então, ali, né? Essa letrinha qual é, então. Outro método, método de trabalho independente, né? Que não, a gente vai apresentar vários, mas o nosso principal é atividades especiais, tá? Então, dentro do método, vou fazer ele mais resumido para vocês, tá? Então, método importante é que, de maneira ativa, os estudantes realizem o processo de reflexão sobre os conteúdos trabalhados. Nesse sentido, por mais que as atividades sejam realizadas de forma independente, então, elas precisam ser dirigidas e orientadas pelo professor. As atividades que compreendem o método de trabalho independente podem ser divididas em três grupos. Tarefa preparatória, que é atividades que exigem que os estudantes, né? Sua opinião, deem sua opinião prévia sobre determinado assunto, realizar observações, produzir texto, entre outras possibilidades. Essas atividades têm o intuito de verificar o conhecimento prévio do aluno. Levantar problemas para posterior aprofundamento e despertar o interesse sobre o conteúdo. Tarefas de assimilação do conteúdo. Se constituem atividades de aprofundamento de um determinado conteúdo envolvendo resolução de problemas. Leitura de textos, elaboração de recursos audiovisuais, entre outros. E tarefas de elaboração pessoal. Quando as atividades propostas, né? Façam com que os estudantes relatem situações, sintetizem informações e contem o que aprenderam. Normalmente, a gente pode utilizar esse método diante de que a gente também até já expôs uma aula anterior, né? E, de repente, a gente quer utilizar isso aqui como fixação ou, então, até mesmo utilizar para avaliação. Método de elaboração conjunta. Constitui como uma forma de interação ativa entre professor e estudantes, por meio de ações e proposições que exigem o diálogo entre professor-aluno ou aluno e aluno. Ele possibilita que os estudantes expressem opiniões fundamentadas, discutam, argumentem, representem contrapontos a partir da opinião de outros, entre outros também, né? É necessário, porém, que o professor apresente uma atitude positiva frente às respostas. Mesmo quando elas forem inconsistentes, incompletas ou erradas. Então, o professor está ali para direcionar para o correto e não somente para criticar e falar, não, não é nada disso. Não é nada disso como, né? Não é isso, porém, é isso aqui. É dessa forma, é desse jeito, né? É assim que você tem que pensar, que ler e tudo mais. É assim que você tem que pensar, que é um ponto de partida para a retomada de conteúdos e conceitos, assim como possibilitar ao professor que conheça as dificuldades dos estudantes para estabelecer o quê? Novas estratégias e ações didáticas, então, a serem aplicadas. Outro método é o método de trabalho em grupo. A principal finalidade do trabalho em grupo é fazer com que os estudantes cooperem entre si na realização de uma atividade, cujos resultados e opiniões devem ser compartilhados com o restante da turma. que é, muitas vezes, a gente utiliza para vocês fazerem, mesmo aí, utilizando esse método dentro de uma avaliação. Às vezes, a gente pede, façam em grupo, porque, gente, tanto facilita, talvez, nesse momento, mas a gente faz em outros momentos também em que a gente estava presencial. Fazer em grupo por quê? Gente, isso é muito legal, trabalhar em grupo, tá? Muitas vezes, o que você entende, o outro não, você explica, e o que o outro não, né? E é passado. Vocês, então, acabam colaborando. Existe uma cooperação entre vocês e existem muitas trocas. E isso é muito legal, tá? São atividades, então, do método de trabalho em grupo, debates, tempestades verbais. Isso aqui é quando o professor joga um monte de palavras soltas, né? Mas que, no fundo, ele tenha interesses, né? E que, depois, se organizem a partir dessas palavras, surge, então, um assunto de debate. Júri simulado, seminários, né? Que é o que, às vezes, a gente pede pra vocês fazerem, então, nessas avaliações, até, em que a gente dá lá o conteúdo, vocês se organizam em grupos e apresentam ali o seminário de vocês, como apresentou em forma de vídeo e tudo mais, tá? Bem legal. E as atividades especiais em si, que era o foco, portanto, dessas metodologias de ensino, né? Então, são atividades que complementam os métodos de ensino, tá? Já citados. E que contribuem pra assimilação ativa dos conteúdos. São exemplos, então, estudo do meio, aula de campo, elaboração de jornal, rato de escola, teatro, experimentações científicas e outras. Contudo, essas atividades precisam ser sempre planejadas e, após sua realização, é essencial que se explorem os resultados e se façam uma avaliação. Sempre, quando terminado esses conteúdos dados à sala de aula, sempre é bom a gente fazer uma interação de qual foi o aprendizado que houve com aquele conteúdo, tá, gente? Então, são os termômetros que a gente vai, né, pegando aí, se essa temperatura subiu bastante aí, se houve retenção do aprendizado. Por fim, é necessário ressaltar que não existe um método único de ensino, mas uma variedade de métodos cuja escolha depende do conteúdo, né? Dado lá em cima, das situações didáticas específicas, das características socioculturais e desenvolvimento mental dos alunos, que a gente expôs lá no início, então. Então, o planejamento de ensino, olha lá, deve prever os objetivos específicos estabelecidos a partir dos objetivos educacionais, conhecimentos a serem aprendidos pelos alunos no sentido determinado pelos objetivos, procedimentos e recursos de ensino que estimulem, que orientem e que promovam a atividade de aprendizado, procedimentos de avaliação que possibilitem a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa dos objetivos propostos, cumprindo, pelo menos, a função pedagógica, didática, de diagnóstico e de controle no processo educacional. Então, esse planejamento de ensino, né, que o professor faz, ele vai pensar em tudo isso para ver se ele vai conseguir alcançar, não só com um conteúdo, né, mas, enfim, com todo o processo de ensino que ele vai aplicar durante, então, o seu semestre ou o seu ano de aula, então, tá? O resultado desse planejamento é o plano de ensino, que nós já falamos, né, que é o roteiro organizado de unidades didásticas para um ano, um semestre, ou até mesmo um bimestre, né, que a gente tem o nosso semestral, mas que a gente organiza por bimestre, né? Esse plano deve conter emenda, justificativa da disciplina em relação aos objetivos gerais, né, que tem que estar ligado aos objetivos gerais da escola e do curso, sobre isso, objetivos gerais, objetivos específicos, conteúdo, condivisão temática de cada unidade, tempo provável, número de aulas de período de abrangência do plano, desenvolvimento metodológico, né, então, dentro do campo metodológico, quais serão os métodos e técnicas pedagógicas específicas dessa disciplina, né, que serão utilizados, recursos tecnológicos, formas de avaliação referencial teórico, né, sejam eles, então, os livros, os documentos, os sites, do plano de ensino, aí, então, resultará ainda o quê? O plano de aula que nós, que vocês verão a aula, então, tá, que é o plano de aula que é de um único conteúdo, tá, onde o professor vai especificar as realizações diárias, tá, por conteúdo diário, para a concretização dos planos, então, anteriores que é o plano de ensino. Bom, vamos dar uma olhadinha em recursos didáticos audiovisuais aplicados à prática pedagógica, então. Bom, então, nós temos ali o conceito, né, de recursos audiovisuais, que é todo e qualquer recurso utilizado no contexto de um procedimento de ensino, visando o quê? Estimular o aluno e objetivando o quê? O aprimoramento do ensino-aprendizagem, desse processo aqui. Então, é isso que a gente visa alcançar. Então, são componentes do ambiente de aprendizagem que vão dar origem à estimulação do aluno para a apropriação daquele conteúdo, então, que é dado a ele. Recursos didáticos, gente. Então, a gente tem aqui, olha, uma classificação de Edgar Dele, né? Então, que nós temos lá símbolos verbais, como se fosse uma pirâmide, né? E onde nós vemos que a cada um desses que se apresentam, eles se apresentam em maior grau, né? Então, símbolos verbais, quando é verbalizado, eles são menores, símbolos visuais maiores, CDs, rádios e fotos, né? Então, vem visão, audição aqui junto, né? Então, maior cinema, olha o cinema como expande também esse recurso didático. Televisão, exposição, excursão, demonstração, dramatização, experiência simulada e experiências direto. E aqui, olha, gente, dentro desses recursos didáticos aqui, nada mais são que também, olha, as estratégias de ensino que são utilizadas para elaborar um método, tá? Então, através do quê? Aulas práticas e expositivas e dialogadas, né? Então, eu tenho além de aula prática, que ela expõe, dialoga, né? Aula demonstrativa, aula prática, vai mostrar, prática mesmo, né? Seminários, discussão, vídeos, filmes, desenhos, né? Laboratórios e oficinas, dinâmica de grupo, estudo dirigido e etc. Então, são esses recursos, são estratégias utilizadas, então. Esses recursos didáticos, olha só, como que acontece a aprendizagem em relação aos recursos didáticos que nós expomos. Então, nós temos assim, aprendemos e retemos, tá? Então, isso é o que retém da aprendizagem. O que a gente aprende e o que a gente retém. 1% através do gosto, 1,5% através do tato, 3,5% através do olfato e como aprendemos, né? E 83% através da visão. Visão é importantíssima, gente. Retemos 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos. Isso aqui acaba fazendo com que, né? Isso, então, se eu ouço e depois eu discuto, gente, a assimilação e a retenção é muito maior, tá? É 90% de quando ouvimos e logo realizamos. Olha só como a prática é muito importante. É importantíssima, gente. Recursos didáticos, olha lá. Método de ensino em relação a dados retidos e dados retidos após 3 horas e após 3 dias. Somente oral, 70% retido após 3 horas. Porém, após 3 dias, desses 70% só me restará 10% do que eu ouvi aqui. Somente visual, se eu vejo em 3 horas, eu lembro 72% do que eu ouvi. Após 3 dias, eu lembro somente 20% disso que eu ouvi. Oral e visual simultâneo, retendo após 3 horas 85% e após 3 dias, eu ainda consigo reter 65%. Olha como a perda aqui, olha, quando é oral e visual simultâneo, eu tenho uma perda muito menor quando eu olho em relação aos outros. Aqui eu perdi 60%. Aqui eu perdi em torno de 48%, acho que por aí, 50%, né? 48% eu perdi. E aqui não. Aqui, olha aqui, olha. Então, só 75%, 86%, só 20% foi perdido aqui. Então, bastante importante. Recursos didáticos, ó, vantagem dos recursos audiovisuais em relação à atenção. Então, exposição tradicional de conteúdo, fundamentada na verbalização, vem mostrando uma estratégia pouco eficiente para garantir a atenção do estudante. Quando utilizados com seriedade, os recursos audiovisuais mostram-se extremamente relevantes na promoção da atenção estudantil, bem superior à explanação oral. Em relação à compreensão e aplicação de conhecimento, possibilitam, então, superar barreiras que se apresentam para a realização de experiências imensas ou microscópicas de antes, distantes no tempo e espaço ou fragmentadas em locais diferentes. Fotografias, filmes, desenhos, né? Tudo isso fica bastante gravado, então, na memória. Recursos de idade. Desvantagens dos recursos visuais. Desestimula a adoção de um papel, né? Mais ativo por parte do estudante, então, normalmente, e vocês sabem que quando a gente chega para uma aula em PowerPoint, né? Então, às vezes, vocês ficam lá só assim, né? Às vezes, outro não consegue, ele vai anotando, vai assistindo, mas vai anotando também. Mas, muitas vezes, desestimula muitos a fazerem isso. Porque depois o professor também disponibiliza o material, então, para que eu vou escrever se eu vou ter o material, né? Deve-se ter em mente que qualquer recurso visual deve ser reconhecido como um recurso auxiliar de ensino. E não como um direcionador no processo didático, né? Num método de ensino. Recursos didáticos, olha. Diversidade dos recursos. Então, nós temos os recursos auditivos, que são rádio, discos, CDs, né? Etc. Recursos audiovisuais tradicionais, televisão, DVD. Recursos audiovisuais integrados ao computador, projetor, áudio e mídia. Diversidade dos recursos didáticos. Então, temos também os recursos visuais. Quadro de giz, cartazes, mapas e objetos, fotografias, transparências, álbuns e mural didático. Vantagem dos recursos audiovisuais em relação à retenção. Favorece uma apresentação organizada do conteúdo, levando o estudante a uma retenção do aprendizado, né? Então, o que ele ouve e vê. Possibilitam a frequente repetição da matéria sem monotonia, o que é dito, oralmente pode ser relembrado mais rapidamente. Vantagem dos recursos audiovisuais em relação à avaliação. Permite a correção de atitudes em relação às falhas anteriores. Recurso adequado para avaliação das diversas dimensões da comunicação oral, como o que? Altura da voz, o ritmo de como foi realizado, a entonação, né? Então, permite fazer essa relação avaliativa, então. Uso de quadro de giz, a vantagem da utilização do quadro de giz é mais simples e acessível recurso audiovisual, né? Então, acessibilidade, praticidade, versatilidade, possibilidade de participação, estímulo ao interesse pela disciplina. Uso de quadro de giz, técnicas de sua utilização. Planejamento da utilização, a limpeza, a sequência de utilização e a postura do professor. Só o quadro de giz é ruim? Se usar indiscriminadamente, sim, gente. Por quê? Eu tenho que ter um planejamento de como vou usar. Não vou usar nenhum método, né? Nenhum outro recurso diferenciado. Vou usar o quadro. Nossa, que chatice. Não. Desde que você planeje como vai fazer, né? Então, normalmente, você tem que organizar. Se você vai escrever o tema, o tópico, esse tópico tem que ser, então, grifado, de uma cor diferente. Aí, depois, o que você está colocando ali de conceito sobre aquele tema, de outra cor, né? Tem que ter numeração, né? Que essa sequência de utilização, a limpeza do quadro e a organização, a divisão desse quadro, isso conta muito, gente, tá? A postura do professor ao, também, né? Organizar esse quadro, volta após escrever, volta, explica, explana, discute com o aluno aquilo que foi escrito. Não é só, o professor vai lá, enche o quadro, terminaram de copiar lá o primeiro quadro, a primeira parte, já. Aí, o professor vai lá, apaga e pronto, começa a passar mais. Isso não, gente. Então, por isso é que se deve saber usar, também, em um momento de aula, utilizando o quadro de giz. Uso de DVD, vantagem. Custo razoável, qualidade de imagem, sincronização, som e imagem. Disponibilidade do material, possibilidade de observação de detalhes em virtude de utilização de câmera lenta. Possibilidade de apresentação de experiências desenvolvidas pelos próprios alunos ou professor. Quais são as precauções? O material utilizado deverá estar com os objetivos, né? Deve estar ligado com os objetivos de ensino. Os filmes deverão ser preferencialmente, deverão ter preferencialmente curta duração. Eu não posso utilizar meu tempo todo de aula. Ué, mas e cadê o momento de discussão, né? Desse DVD, eu apresentei ele pra quê? Só pra encher buraco de aula, né? As apresentações devem ser complementada pela comunicação oral do professor, seja ela antes, depois ou mesmo durante a aula, tá? Estabelecimento de um sistema de avaliação a fim de verificar o grau de aprendizado pelos alunos. Então, muitas vezes pode se fazer assim durante um momento, né? Então, ter essas precauções de que estabelecer esse sistema de avaliação no fim, pra verificar, faz uma exposição oral a respeito desse filme, apresenta o filme e após pode ser estabelecida, então, né? Essa verificação do grau de aprendizagem, então, como um fator aí a ser utilizado pra medir o grau de retenção de aprendizado durante o uso do DVD. Uso do reto projetor, que é o que a gente tem bastante hoje em dia, né? Então, equipamento audiovisual muito útil, que oferece inúmeras vantagens ao professor e aluno. A gente, eu utilizo muito as minhas outras disciplinas, assim, intensamente cheias de figuras, né? Onde eu tenho que explicar as características fisiológicas, o que acontece com aquele animal. E eu tenho que mostrar o órgão, onde que ele está localizado dentro do corpo daquele animal, né? Qual a função, qual a ligação desse órgão com o outro, né? Então, eu utilizo muito o retro projetor, porque o quadro de giz não é capaz de fazer... Deu da conta do recado de dar as aulas. Se eu for dar uma dessas minhas aulas que eu dou em retro projetor no quadro, né? De parar, de colocar a teoria e de também desenhar e para explicar, eu chego a dar um terço somente da aula que é programada para aquele dia. Então, é um recurso que otimizou para muitos de nós que temos muitas informações visuais para apresentar para os alunos, tá? Isso otimizou bastante e nos ajuda muito. Mas, a fala, a exemplificação, né? Não deixa de estar presente, porque ela tem que fazer parte para complementar também. Então, olha lá. Não exige escurecimento da sala da classe. Isso quando nossos data shows são mais novos, né? Porque quando são aqueles velhos, às vezes é necessário apagar toda a sala de aula. Então, pode ser colocado em posição que favoreça a movimentação do professor e o seu contato visual com alunos. Isso é lógico e é muito bom. Sua operação é extremamente simples. Pode ser utilizado mesmo quando os alunos estejam em círculo. Claro, com certeza. Substitui com vantagem o quadro de GIS para apresentação de gráficos, desenhos. Perfeito, gente, perfeito, tá? Muito pouco eu utilizo o quadro de GIS junto com o uso do retroprojetor. Muitas vezes, aquele esquema, né? Ah, tá complicado. Então, você dá uma quebrada naquele esquema, naquele desenho e vai colocando em partes, né? A gente começa a desenhar em partes, então, no quadro e o que acaba, então, ficando mais fácil, então, de compreender aquele todo, daquele desenho mostrado pelo retroprojetor. Bom, gente, e aqui nós temos o término, então. Aqui, para essa aula, né, nós utilizamos aí com referência dados do Libânio, tá? Para essa aula e eu acredito que ela ajuda um pouquinho aí a entender algumas coisas e alguns métodos para que vocês construam, então, o plano de aula que a gente está organizando para agora, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e obrigada.